Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, devagar outra vez, eu tive que fugir, eu tive que correr. Para não me entregar as loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor, eu vou sempre ser do destino, eu vou, para sempre, vou te amar. Mas talvez, você não entenda, essa coisa é de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Achei, obrigada. Até o mundo acabar. 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 Obrigada.